Para nós cristãos católicos, o ano novo já começou bem antes. Começou no primeiro domingo do advento, quatro semanas antes do Natal. Na nossa tradição litúrgica, na nossa tradição de fé, então nós preparamos o nosso coração para acolhermos aquele que é a nossa paz, para acolhermos Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto o tempo do advento, como o tempo do Natal, que se inicia com a celebração da encarnação, do verbo de Deus entre nós, fazem parte do ciclo do Natal. Se você contar a partir do dia 25 até o dia 1º de janeiro, são oito dias, ou seja, o 1º de janeiro é o último dia da oitava do Natal. E o que é isso? Nós só temos no nosso calendário do litúrgico duas oitavas. A oitava da Páscoa, oito dias, então a contar com o domingo da ressurreição, e oito dias para o Natal. É como se a festa fosse tão grande, tão grande, que a igreja nos diz, deve ser celebrada durante oito dias. O número oito é sinal do novo batismo, é sinal do oitavo dia, é sinal da ressurreição do Senhor. Ao celebrarmos, então, no dia 1º de janeiro, a solenidade de Maria, Mãe de Deus, nós queremos afirmar que a humanidade redimida, salva, presente na figura de Maria, é aquela que é a única capaz de acolher a paz. Então, nós, já tendo celebrado o ano novo litúrgico, entramos no novo ano civil, já tocado pela esfera da eternidade. No ano civil é o tempo cronológico, é o tempo que consome, é o tempo em que nós nos progredimos, mas também que nos destrói, porque nos envelhece. Esse tempo cronológico só pode ser compreendido se for redimido, entre aspas, pelo tempo de Deus, que é o Cairós. E como que a eternidade se fez presente no tempo? Se fez presente no tempo, por meio de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí nós, ao olharmos para Maria, Mãe de Deus, reconhecemos nela essa grande graça que ela recebeu. Então, Maria se torna imagem, símbolo, figura da igreja e figura de cada fiel. Ou seja, para nós experimentarmos a eternidade do Senhor na nossa vida e a sua salvação, precisamos, como Maria, dizer, Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. Essa será, então, e deveria ser sempre a nossa atitude ao iniciarmos este novo ano. Então, o ano é abençoado na medida que Jesus, que é a própria bênção, se faz presente na nossa vida, na nossa história, como se fez presente no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa. Feliz Ano Novo!